Bom dia, gente! Estou aqui no novo estúdio de Brasília. Lindo, lindo estúdio. A nossa ideia de ampliar cada vez mais essa nossa iniciativa, eu diria até essa nossa iniciativa utópica, né? Criar um grande, eu diria até conglomerado de mídia, né? Porque a gente está entrando, enfim, com ideias aí, com projetos no entretenimento, nas artes. A gente é, enfim, cada vez mais atuante na educação, através dos quase 300 cursos que o ICL oferece para as pessoas, as bolsas de estudo. E aqui em Brasília, mais um passo muito importante para quem quer poder levar até todo mundo que assiste os nossos programas o melhor conteúdo político e econômico também. Vamos lembrar que aqui é o centro das decisões no país. A gente tem aqui em Brasília já um time muito competente, liderado pela Heloísa Vilela, mas a gente tem nomes como Jorge Misael, a gente tem o Guilherme Amado, que traz sempre bastidores daqui de Brasília, traz notícias que são exclusivas. Mas nos faltava uma sede, né? E agora a gente tem aqui uma sede com um estúdio lindíssimo, de última geração, com toda a estrutura que você vai ver numa Globo, numa CNN, numa Globo News, nas redes de televisão que são as mais conhecidas aí do Brasil. E acho que a gente tem que celebrar essa vitória. ontem a gente teve, enfim, uma recepção para as pessoas que vieram visitar o nosso escritório e foi incrível. A gente teve visita, Glaze teve aqui, Lindbergh teve aqui, Zeca Dirceu, Lélio Bentes, presidente do TST, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que é um dos ministros do TST, é do CNJ também, ministro Cláudio Brandão, Estuquinha, esteve aqui para nos dar um abraço, Janones, Janones, deputado Janones e senador Elisiane, eu brinquei ontem, William, que foram os craques da rodada, os dois estiveram aqui ontem à noite, a gente, Fernanda Melchiona, querida Fernanda Melchiona, Frei Davi, esteve aqui com a gente, Gog e o Poeta, aliás, fez para o pessoal ali uma fala muito bonita e cantou uma de suas poesias, né? Ou recitou uma de suas músicas, vocês escolhem, mas foi assim, enfim, várias outras pessoas que estiveram aqui, Henrique Fontana, esse querido amigo, deputado tantas vezes, foi maravilhoso, foi maravilhoso o encontro que a gente teve aqui, as pessoas ficaram muito impressionadas, sabe? com a estrutura e com o crescimento do ICL e eu volto a dizer, é uma conquista da comunidade. Então, todo mundo que está aqui nos comentários, todo mundo que está aqui nos comentários e todos os dias volta para cá e faz, enfim, propaganda nossa, no sentido de propagar que a gente existe mesmo, e eu tenho lido cada vez mais isso, falei com o meu filho, falei com a minha prima, falei com o meu cunhado, eles não sabiam que existia o ICL. Então, enfim, é uma conquista dessa comunidade. E, claro, uma conquista de todo mundo que está dentro desse time, que todo dia vai nos escritórios de São Paulo, lá nos escritórios do Rio Grande do Sul, e ajuda a construir o pessoal que está ali na mesa de operação, que está na redação, que está, enfim, na segurança, porque a gente tem segurança nos nossos escritórios, até porque a gente recebe bastante ameaça, a gente sabe que é visado por muita gente. Então, é uma conquista de todo mundo e a gente tem que celebrar as pequenas vitórias. Tem que celebrar, porque é um mundo que convida a gente para a tristeza, para aquele sentimento de que, putz, não dá, entendeu? É muita coisa para mudar e pouca gente com vontade de mudar. Pô, esse negócio envolve muito dinheiro, ninguém vai abrir mão de nada. Então, os motivos para a gente elencar que não dá para fazer, são muitos, são muitos. E aí, o convite é, então, deixa para lá, entendeu? Deixa eu cuidar do meu bem cuidado, deixa eu aproveitar o tempo aqui, com quem eu gosto, enquanto há tempo, e o resto, enfim, não tem como fazer nada, então, não vou esquentar com isso. E aqui a gente mostra que a gente se esquenta com isso, sim. Se esquenta com isso. A gente tem uma utopia que nos guia e ontem a gente conseguiu mais uma vitória que mostra o seguinte, não sabemos onde a gente vai chegar, mas que a gente está caminhando, a gente está caminhando. Parada a gente não está, não. E essa é a importância de celebrar as pequenas vitórias, você perceber que parado você não está.